Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Deus, que Ele é o autor de nossas vidas, que o ar que Ele nos inspira, Ele nos permite, nos dá. E a palavra mesmo é gratidão. Estar aqui com nossos colegas todos aqui, uma casa que, graças a Deus, abençoada pelo Senhor, e aqui nós aprendemos coisas boas aqui, graças a Deus. Eu confesso, eu só tenho a agradecer aqui por estar convivendo aqui, nesse período, com vocês, esses três anos e meio, e eu falo de coração. Sou feliz que Deus me colocou nessa jornada e sou grato a Ele. E a vocês também por estar aqui, esse vínculo de amizade e consideração. Isso é muito importante, o respeito a cada um. Isso aí é gratificante, porque o respeito é tudo. Nós somos pessoas que estão aqui para defender o povo, que o povo é que nos colocou aqui e o povo é que precisa de nós. Então, realmente, agradecer aqui o presidente, né, a Manufa, cada um de vocês, cada um que está aqui, o pastor Antônio Marcos, o Edivaldo, o pastor Aline, todos funcionários desta casa. Estão de parabéns, porque eles dão o máximo deles para funcionar essa Câmara. E peço também aí, né, a família indutada e nosso amigo Udé, né, que foi uma fatalidade, mas que o Papai do Céu sabe todas as coisas. Também, Paulo, nosso amigo Paulo, irmão de Arlindo, né, faleceu, mas que o Espírito Consolador dê consolo a todas essas famílias que perderam seus entes queridos. E o mais é isso aí, hoje, uma sessão solene. Estamos aqui só para agradecer e parabenizar vocês aí. E muito obrigado.